Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Paulo e mano, hoje vim trazer um vídeo diferente pra vocês. Tá rolando aí um evento na Steam de outono, Autumn Sale. Galera, o evento vai ir do dia 26 de novembro, começou hoje, na terça-feira, às duas da tarde, ele vai ir até o dia 3 de dezembro, às duas da tarde também. Então, se vocês querem comprar algum jogo que tá na promoção, comprem antes dessa data, desse horário. Antes do dia 3, às duas horas da tarde, beleza? Então galera, já vão se inscrevendo aí no canal pra acompanhar os próximos vídeos, que eu vou lançar mais dois vídeos falando dessa seia que tá rolando, beleza? Vou dar um gostinho pra vocês. Um deles vai ser sobre cinco jogos aí que vocês podem comprar a menos de 10 reais pra jogar com os amigos de vocês, que são jogos nice, jogos clássicos, jogos muito bons. E o outro vai ser jogos single player, que vocês podem jogar sozinhos e que tem o valor baixo também, mas que são jogos muito bons. Então, se inscrevam no canal, ativem o sininho pra acompanhar esses vídeos aí também, beleza? E no vídeo de hoje, galera, além de comentar sobre as promoções um pouquinho, eu quero comentar sobre a nova insígnia que a gente pode conseguir, eu vou mostrar pra vocês como, tá? A gente pode ver aqui, ó, galera, na imagenzinha, tem o Gabe vendendo aqui jogos, a gente imagina, né? Por um carinha de capuz. Uma imagem engraçada. Então, galera, o exemplo que eu queria dar de promoção é, por exemplo, no Trine 4. Se você conhece o Trine, cara, é um dos jogos indie de plataforma mais fodas que existem até hoje, mano. A trilha sonora do game é incrível, os gráficos são incríveis, ele pode ser jogado em cooperativo local, ele pode ser jogado também online com seus amigos, e agora tem o Remote Play também. Cara, infinitas possibilidades, mano. O jogo é lindo demais, mano. É um dos jogos mais lindos que eu já joguei na minha vida de plataforma assim, e geralmente os jogos são bem baratinhos, tá? Lançou o 4 no dia 8 de outubro de 2019, pessoal. E a gente já tem aquele aqui por menos 20% por R$46, tá? Porém, se você já tem os outros jogos, você pode vir aqui embaixo, ó, Trine Ultimate Collection. Informações do pacote. Se você já tem os outros jogos dele, esse novo aqui vai sair por apenas R$27,83. É um jogo muito bom por um preço de quase nada, galera. Então vale muito a pena comprar esse game aqui. Não só pra ajudar a Frozen Byte, que é a desenvolvedora do jogo, mas também por ajudar os caras que fazem esse jogo maravilhoso, tá? Não tô ganhando nada pra fazer isso aqui, galera. Tô falando só por mim mesmo, porque eu vou comprar, eu vou comprar agora mesmo esse game aqui. A gente já vai vir, por exemplo, eu já tenho os outros três, então eu vou vir só na minha conta o 4. Tá ótimo, por R$27,83, meu filho. Então aqui, ó, galera, tá comprado já o meu Trine aqui, eu vou instalar ele já. Mano, mano, esse jogo é incrível, 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 incrível. Recomendo demais vocês jogarem esse game. Esse game, beleza? Agora, pessoal, o que eu queria comentar com vocês é sobre a insígnia dos prêmios da Steam 2019. São aqui, ó, tarefas bem simples pra gente fazer, eu vou fazer com vocês aqui, tá? Da Steam Awards, indique já, vote durante a promoção de fim de ano, anúncio dos vencedores em 31 de dezembro, que vai ser quando estiver rolando as promoções de Natal e de férias. Certo, pessoal? Então a gente vai votar aqui, mano, vamos votar. Categoria Jogo do Ano. Escolha o jogo lançado em 2019 para indicar nessa categoria. Vamos ver? A gente tem aqui jogos que eu joguei, que eu iniciei na Steam. A gente pode buscar na loja outros games também, por exemplo, o Train 4. Eu não tinha jogado ainda, mas ele tá aqui. Então eu vou votar no Train 4 porque é um jogo incrível. Tem o botão de indicar aqui embaixo, ó, galera. Bem simples, é só clicar e vai aparecer aqui, ó, a indicação. Train 4 pro jogo do ano. Eu sei que não vai ganhar, eu tenho absoluta certeza disso, mas a gente não ganha nada por acertar qual jogo vai ganhar ou não. Então a gente pode botar aqui os jogos que a gente gosta de verdade e não ir no popular, beleza? Jogo de realidade virtual do ano. Cara, eu não faço nem ideia que jogo tem realidade virtual, mano. Eu não faço nem ideia. A gente vê se o Half-Life vai ser, não aparece. Cara, eu vou simplesmente botar esse aqui, velho. Eu não faço nem ideia, mano, no jogo de realidade virtual. Enfim, galera, vocês têm que só ir botando. Feito com amor. A gente tem o nosso CSGO aqui, cara. O jogo foi lançado há tem tempo. Então eu vou botar o CSGO, né, cara? O CSGO é incrível, jogo incrível. Melhor com amigos. Interessantíssimo. Vai fazer parte do meu próximo vídeo também. Então eu vou botar aqui Age of Empires 2, Definitive Edition. Jogo incrível também, tá muito bom, cara. Melhoraram demais o game. Jogabilidade mais inovadora. Ah, e o que eu poderia colocar? Vamos deixar no Spyro aqui, velho. Spyro tem uma jogabilidade interessante, velho. Trama excepcional. Cara do céu, mas o que eu vou botar de trama excepcional, mano? E um jogo muito bom, chamado The Witcher. Ah, mas não foi lançado esse ano, né, meu amiguinho? Você tá vacilando, cara. Tem que ser lançado esse ano. Uma trama excepcional. A gente poderia colocar Resident Evil 2. Remake. Né? Uma ótima escolha. Melhor jogo que você jogar mal. Caramba, velho. Poderia botar o CSGO aqui, que eu sou ruim pra caralho, né, velho? Mas não, não. Vamos botar outro, vamos botar outro. Calma aí, calma aí. PUBG! PUBG, velho. Player unknown. Ué. Ah, não foi lançado esse ano, cara. Poxa vida, velho. Que jogo que eu vou botar, velho, que eu jogo mal. Eu poderia colocar o Age. Deixa eu botar o Age e já foi em Paris 1 aqui, então. Eu sou ruim pra caramba no Age. Estilo visual excepcional. E agora, pessoal? Eu sei que jogo. The Outer Worlds. Ué. Não foi lançado esse ano, Outer Worlds? Ué. Por que que não vai, velho? Eu vou... Pera aí. Pera aí. Pera aí. The Outer Worlds. Ah, eu acho que na Steam não foi lançado ainda. Cara, só foi lançado lá na Epic Games, cara. Deixa eu ver se eu consegui indicar aqui. Visual excepcional. Houve um problema. É, não tem como, galera. Eu queria botar porque, cara, é um jogo muito bonito mesmo. Então, visual excepcional que foi lançado esse ano, cara. Que jogo que eu posso colocar, galera. Já sei, galera. Vamos procurar aqui, ó. Sekiro. Foi lançado esse ano, não foi? Visual excepcional. Vamos indicar ele aqui embaixo. Indicado. Beleza. Então, aqui, a gente tem as nossas indicações. Seja lá o que for. Foi o que a gente colocou aqui. Cara, não tem mistério. É só você indicar aí o jogo que você acha que vale mais ali. Indica com o coração aí, mano. Porque isso vale muito pra quem faz os games, beleza? Então, aqui, a gente tem as tarefas. Ó, indique pelo menos um jogo. A gente já indicou. Indique um jogo para cada categoria. A gente já indicou. Jogue um jogo indicado por você, galera. Só abrir o game. Não precisa nem jogar. É só você abrir o game. É bem tranquilo. Vamos dar um F5 aqui pra vocês verem. Ó, a gente já tem duas tarefas cumpridas. Vamos ver quanto que tá valendo a nossa Insigne ali. Duas tarefas de quatro concluídas. Falta mais duas, né? A gente pode ver aqui o que é. Joga um jogo indicado por você. Escreva ou atualize uma análise de um jogo indicado. A gente tem 50 XP. Vamos jogar um jogo? É só a gente abrir aqui, ó. Nosso amado CSGO ou qualquer outro jogo que a gente indicou. Bem tranquilo também. Então, abrimos o game. A gente já pode fechar. Não tem... Cara, não tem tempo nenhum. É só abrir e fechar. Aqui a gente dá um F5. Atualizou. Jogamos o jogo. Escreva uma análise ou atualize uma análise de um jogo que você fez. Então, vamos lá no próprio CSGO que eu já analisei, né? Vamos ver aqui. Cadê a análise dele? Em cima já não tem. Análise. Uma. Ok. Vamos editar a análise. O jogo está muito da hora com o lançamento da nova operação Teia Fragmentada. Simples, galera. Se quiser... Caso queira conhecer meu canal, trago muito conteúdo de CSGO e outros games. Youtube.com.br W-I-T-T-E-E White A gente bota aqui um emoticuzinho pra ficar bacana, né? Né? Escrever-se no tópico. Vai que alguém fala com nós ali. Beleza. Tudo tranquilo, galera. Agora a gente pode ver aqui a nossa insígnia. Vai estar completada. Comitê de nomeação do prêmio de Steam 2019. A gente ganha 100 XPzinho. E a insígnia aí que fica pra história na sua conta da Steam. Beleza? Então, galera. Pro vídeo de hoje, era só isso aqui mesmo. Queria mostrar aqui pra vocês como pegar a insígnia. Pra vocês verem que é bem tranquilo. Aqui a gente tem algumas informações sobre ela. Que dá 25 de pontos de experiência pra cada nível que você upa. Análise de antigas contas. Sim, mas precisa atualizar. Enfim. Tá tudo aqui, galera. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, é na página principal. E também aqui, ó, galera. Temos um arquivo zip com papel de parede. que a Steam fornece pra nós. Inclusive, a thumbnail desse vídeo contém um deles. Então, eu baixei aqui, ó, galera. E só pra mostrar pra vocês, são esses papéis de parede aqui, ó. São papéis bem comuns, mano. Bem comunzinhos. Tem uns aqui bonitos. Isso aqui é pra celular, ó. Tá da hora. Mais um. Enfim. Papéis de parede bem comuns. O melhor é o primeiro aqui, ó. Dos prêmiozinhos, certo? Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aí. Se inscreve no canal pra acompanhar os conteúdos que vão vir ainda nessa semana. E também, deixa o like aí e comenta pra dar uma força, beleza? Então, é isso aí. Nos vemos na próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho